Galerinha, sejam bem-vindos ao canal Se inscreva aí no canal do Dino, galerinha E deixa o like aí Nesse vídeo aqui, galerinha, vamos estar mostrando pra vocês aqui Os animais de brinquedos Coloridos Vocês vão ter que Adivinhar a cor E o nome dos animais E a quantidade, galerinha, bora lá Primeiro animal, vamos estar pegando Aqui, aleatoriamente Galerinha Primeiro animal foi esse Que animal é esse, galerinha? Esse aqui é um cachorro Qual é o arco dele? Esse cachorro é verde com Marrom, galerinha Verde com marrom Vamos estar deixando ele aqui E bora lá Pro próximo animal Vamos estar pegando aqui, aleatoriamente Um porco Esse porco É Preto com Laranja, galerinha Porco Preto com laranja Vamos estar deixando o porco ali Viu? Próximo animal, galerinha Que animal é esse? Um boi Ou uma vaca Não sei Deixa aí nos comentários Se vocês acham se vocês acham que é boi Ou se é vaca E Esse boi Como vocês podem ver Ele é preto com Pretor Na onde que eu tirei preto aqui, galerinha? Perdoa Ele é amarelo Com vermelho Vamos lá Próximo animal É um porco É um porco Laranja Com V Branco Vamos botar o porco aqui Junto com outro porco Próximo animal É um cavalo branco Com Vermelho Vamos deixar o cavalo aqui Próximo animal É um cachorro Verde com marrom Igual esse outro, né galerinha? Próximo animal É um cavalo vermelho Com Preto Próximo animal É um boi Ou uma vaca Não sei O que pode ser Vamos estar arrumando assim Pra ficar mais organizado E o próximo É um porco Branco com preto E o último animal Galerinha É um cavalo Preto com branco Agora vamos estar contando, galerinha Quantos animais temos aqui no total Conta aí Vamos ver se vocês acertaram Vamos estar contando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez animais, galerinha Agora vamos lá Quantos porcos tem aqui? São Três porcos, galerinha Um porco Dois porcos Três porcos Quantos cachorros tem? Dois cachorros Um Dois Quantos cavalos tem, galerinha? Três cavalos Um Dois Três E quantos boi ou vaca? Não sei se é boi ou vaca São dois Um Dois E É isso, galerinha Vamos estar encerrando o vídeo aqui Se inscrever no canal do Dino Deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa ideias de vídeos também No comentário aí Comentam aí E tamo junto Valeu, galerinha E Tchau Tchau